Tem água no batalhão, a benção do batalhão, tem água Misericórdia, olha nós entrando no BO, mano Olha aí, mano Opa, Brasil Opa, boa noite Opa, Brasil Opa Opa Ou Olha, a gente tá com um pouquinho de fome e sede, entendeu? se eu tiver. Pois é. Indo pra onde? Ah, a gente tava indo pra cidade, né? Mas é porque a gente ficou sem celular, sem rádio...